Quando a noite aparece, nós partimos a balada Chamando todos os parceiros e convocando a mulherada Do todo eu bonde vestido, olha só o que a firma tem Um Veloster, um Sonata, Capitiva e a mil e cem Os moleque bem trajado e as mina tudo elegante Com a Juju no rosto e o cordão de diamante Os invejosos ficam putos com o que tamo portando E as mina se perguntando o que eles tão fazendo para estar sempre forgando O bom de viver com dor, vem com nós que eu garanto que é vida Dando luxo, condição, pra danada e pras bandida O lema da firma é esse, vamos forgar igual patrão Sabe quem que tá chegando? É os meninos da ostentação É os meninos da ostentação Quando a noite aparece, nós partimos a balada Chamando todos os parceiros e convocando a mulherada Do todo eu bonde vestido, olha só o que a firma tem Um Veloster, um Sonata, Capitiva e a mil e cem Os moleque bem trajado e as mina tudo elegante Com a Juju no rosto e o cordão de diamante Os invejosos ficam putos com o que tamo portando E as mina se perguntando o que eles tão fazendo para estar sempre forgando O bom de viver com dor, vem com nós que eu garanto que é vida Dando luxo, condição, pra danada e pras bandida O lema da firma é esse, vamos forgar igual patrão Sabe quem que tá chegando? É os meninos da ostentação É os meninos da ostentação É os meninos da ostentação É os meninos da ostentação